Hey guys! Aqui é a Bi e aqui é a Gi. Nós somos a Gêmeas do Inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. Twins! E hoje a gente vai te ensinar a falar um phrasal verb que é muito usado no inglês. O phrasal verb cool off. Talvez você já tenha escutado porque ele realmente é muito comum, os americanos usam bastante. E um phrasal verb é composto de modo geral, pra quem tá chegando, é novo por aqui, por um verbo mais uma partícula. E eles dois juntos vão ter um significado diferente daquele verbo original sozinho. No caso, cool tem o sentido de resfriar, né? O contrário de esquentar. E o off tem o sentido de fora. Só que quando a gente junta esses dois, eles passam a ter um novo significado. Na verdade, dois novos significados. Let's take a break. Let's cool off, ok? O primeiro significado é de você se acalmar, de você ficar mais calminho, tranquilo. Seria como, nossa, fica frio. Fica de boa aí. You need to cool off before you get in trouble. Você precisa se acalmar antes de se meter em confusão. You need to cool off before you get in trouble. She seemed irritated, so they tried cooling her off. Ela parecia irritada, então eles tentaram acalmar ela. She seemed irritated, so they tried cooling her off. E daí, gente, um PS aqui, porque eu sei que vai ter gente que vai comentar com dúvida. Porque tá escrito cooling, porque que tá com ing, se esse verbo não tá no gerúndio. Gente, no inglês, alguns verbos pedem que o verbo que vem depois deles esteja no ing, outros no infinitivo. Isso aí é uma coisa que é só a prática e muito treino pra gente ir se acostumando e aprendendo. E é por isso que é tão importante ter contato diário com o inglês. Seguindo a gente aqui, né? Com dicas diárias, participando do canal Telegram, aquele merchan, né? Bom, o segundo significado de cool off é você se refrescar ou então se tornar algo menos quente. Let the coffee cool off before you drink it. Deixa o café esfriar antes de você tomar. Let the coffee cool off before you drink it. After the game, he cooled off with a cold shower. Então, depois do jogo, ele se refrescou com um banho gelado. After the game, he cooled off with a cold shower. Bom, essa foi mais uma dica pra te ajudar a expandir o seu vocabulário aqui na sua terça-feira. Não, na sua quinta-feira. E aí, você gostou desse vídeo? De aprender mais uma expressão que pode te ajudar a não passar a peito na hora de assistir filmes, séries, uma conversa? É muito importante saber phrasal verbs, expressões comuns, gente. Porque elas aparecem toda hora em conteúdos que vêm dos Estados Unidos, enfim, de países falantes de língua inglesa. E daí, se você tenta ficar traduzindo tudo palavra por palavra, sem levar em conta que existem esses phrasal verbs, você acaba tendo uma tradução completamente esquisita, sem sentido. Inclusive, aqui a gente é hashtag aprende e aplica. Então, já deixa nos comentários uma frase usando esse phrasal verb pra gente ver se você entendeu direitinho e também pra você fixar melhor. Não se esquece também de dar um like nesse vídeo e já enviar e compartilhar ou marcar aquele seu amigo que também quer aprender. E a gente se vê no próximo. See you! See you! Tchau!